A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta, apresentação, Wander Luiz, e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar pra você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte. Cozinha integrada com lavanderia. E você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com duas vagas por apartamento. Piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui, no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, mas que cara bom pra vender apartamento, hein? Tá acabando, hein? Corre lá pra você morar muito bem no condomínio Alexandre Dumas. Você vai morar lá no edifício Atos. Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Muito boa tarde. E vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui a participação da Simone Júdica, já na abertura do nosso programa. E nós temos um convidado também. A Simone Júdica vai fazer o seguinte, né? Já que hoje temos imagens aqui da Simone Júdica, ela vai apresentar o convidado. Ô, Simone, boa tarde. Prazer em vê-la, que eu só tava vendo você na fotografia, Simone. Boa tarde, Simone. É, só ativar o botãozinho aí. Simone, só... Tira o mute. Vamos lá. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Guilherme. Sempre apostos aí na nossa técnica. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. E um boa tarde especial ao nosso convidado de hoje. Posso anunciá-lo já? Pode. Faz favor. Então, anuncie o nosso convidado hoje aqui. Vamos lá. Nosso convidado de hoje é o professor Gabriel Bittencourt. Ele é um ambientalista. E eu quero ressaltar que ambientalista com atuação não somente teórica, mas atuação prática muito intensa. E, além disso, ele tem também uma carreira no magistério e uma carreira política. Foi vereador em Sorocaba por três mandatos consecutivos e tem uma série de trabalhos legislativos de sucesso nas áreas de proteção ao meio ambiente, urbanismo, saúde pública e proteção animal. E é professor de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental na faculdade Ipanema de Sorocaba. E, além de tudo isso, e o motivo maior até do nosso convite, é que ele tem um vínculo bastante estreito aqui com a nossa região, porque ele é morador do residencial Porta do Sol, em Mairinque, e está aqui entrosado na nossa comunidade, no nosso entorno. Então, por isso, ele é o nosso convidado de hoje, a quem desejo boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Oi, Vander, boa tarde, boa tarde, Simone, boa tarde a todos os ouvintes. Um grande prazer estar participando aqui, um grande prazer é poder falar para todo o seu público ouvinte. Pô, e você já abriu aí, professor, o senhor está com uma tabela periódica, é isso aí, botei o óculos. Você está com uma tabela periódica aí, rapaz? O senhor também é ligado aí com a química, como é que é isso aí, doutor? O senhor tem essa tabela periódica aí? Bem, tempos de pandemia, aula à distância, minha esposa é professora de química na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na Facens. Então, aqui é a nossa sala de jantar, é a sala de aula dela, minha sala de trabalho, aqui a gente faz tudo. Então, a tabela faz parte do cenário da professora Isilda. É legal, até lembrei lá da série lá do nosso Walter, Walter White, né? Você assistiu? Foi bem legal, o senhor assistiu essa série? Eu assisti, assisti. Ela, inclusive, ela ajuda a cozinha muito bem, tem um canal no YouTube sobre culinária vegana, e ela tem um avental com o Walter White. E eu tenho uma dificuldade de falar assim, Breaking Bad. É, como a TV Record transmitiu, e ela aportuguesou o negócio, aí colocou, química do mal. Foi melhor, né? Porque aí eu não tenho que ficar passando essas coisas pra falar aqui. Ô, Simone, vê essa tabela periódica aqui, eu lembrei lá do Maneilani, minhas aulas de química com o professor Castro. Tabela periódica é um negócio que me assusta, viu, Simone? É, eu lembrei também. A hora que eu vi, eu já lembrei da professora Cida, lá do Maneilani. Aqueles três anos estudando os elementos da tabela periódica, eu sabia vários deles de cor, os números, agora não sei mais nada. Me enveredei de vez pelas ciências humanas, e com os números eu fiquei só com as quatro operações da matemática, a regra de três, e as frações. E isso serve pra que eu consiga me virar em tudo que diz respeito ao dia a dia. Aliás, só pra perguntar uma coisa, você falou assim, professora Cida, será que é a Cida Lombardi? Isso, é ela mesma. É professora do André, o André, meu filho, tem aula com ela. Ah, excelente professora. É, muito boa. Ela se aposentou, então, na carreira do Estado, e ficou... No particular, está lá no ângulo. Está lá no ângulo. É, nossa querida Cida. São Roque é assim, viu, Gabriel? Gabriel, que a gente, às vezes o pessoal pega o nosso pé, porque a gente fala gente de quem, né? Mas a Cida é filha do Luiz do Seminário, subindo ali a Varanguera, tem aquele famoso crocodilo de pedras ali, Luiz Seminário, e ela virou Lombardi, porque casou com o vizinho, com o filho, com o irmão da minha vizinha, a Zélia, com o Décio Lombardi. Eu fui no casamento da Cida, eu era pequenininho, tinha uns cinco, seis anos. É mais ou menos isso, né, Gabriel? Você nasceu em Sorocaba, Gabriel? É isso que eu ia falar. Sabe que, assim, eu tenho duas referências muito próximas daquilo que você falou. Três referências que eu vou dar, aliás. A primeira, eu fui secretário de meio ambiente em Porto Feliz, por algum tempo, e lá usa-se muito essa expressão. Gente de quem? Aí você fala família e tal. Morei em São Roque quando eu era, no meu sete, oito anos de idade, morei por dois anos. Meu pai é bancário, aposentado, e na época dele, de atividade, tinha uma coisa no banco de morar praticamente a cada dois ou três anos numa cidade e mudava. Uma das que eu tive a felicidade de morar foi em São Roque, lá nos idos 1965, 66, se não me engano. Lá se vai muito tempo. Mas eu nasci, Wander, eu nasci numa cidadezinha. Hoje, assim, é uma megalópole. Tem seis mil habitantes, no sul de Minas. Se chama Silvianópolis. Lá também, todo mundo se conhece. Você vê alguém estranho, você fala, filho de quem que é? Parente de quem? É bem isso, né? Característica muito de cidade do interior, essa coisa da família, das pessoas se conhecerem. Então, eu sou mineiro do sul de Minas, da pequena Silvianópolis. Pô, Silvianópolis. Aliás, já vou passar para vocês. Mesmo Sorocaba, do jeito que cresceu Sorocaba, né? Sorocaba cresceu demais. Mas a gente ainda tem esses vínculos, mesmo sendo uma grande cidade. O nosso amigo lá, o Omar Vadão, o Celso, lá do Cruzeiro do Sul, sempre falava disso também. Sorocaba é uma grande cidade, mas também tem muito disso, né? De, ah, conheci ele porque estudou comigo e tal. Tem muito disso também, apesar de ter crescido muito, né, Gabriel? É verdade. Ele tem, inclusive, ele tem uma coluna que ele brinca com sorocoisas, né? Que é uma forma do sorocabano. É quase um dialeto sorocabano, né? Então, ele brinca muito com essa história, essa história da Sorocaba pequena, interiorana. Que ainda guarda muito isso, né? Se você vai lá, você vê, assim, uma padaria real. Enorme, grande, né? Uma não. Hoje são três unidades da padaria real, quatro unidades, aliás. Mas, assim, a família é a família que toma conta da padaria. Você chega, às vezes, pelo menos funcionava 24 horas. Chega lá, quatro horas da manhã, lá, cinco horas da manhã. Tava o filho do dono lá, trabalhando, ajudando toda a família. E, assim, é bem essa coisa de interior ainda sorocaba, a respeito do tamanho, né? E da importância regional. Tem alguém falando, então, o cachorro é seu, Simone, ou é da vizinha? Não, acho que o cachorro é do Gabriel hoje. Ah, do Gabriel? É que eu vi... É o seu cachorro, Gabriel. Olha, minha esposa passou aqui, ó. Gente, tá numa entrevista. Não adianta muito, viu, Valerias? Olha, não vamos ser boas as expectativas, porque quando a turma começa a latir aqui... Mas parece que era de um jeito. Não, mas tranquilo. Mas aqui o espaço é democrático para os bichos também. Eles interagem aqui no nosso dia a dia. O cachorrinho da minha vizinha vira e mexe, ele faz participações especiais também. É verdade. E só para a gente entrar aqui no assunto, mas quando você morou em São Roque, seu pai era gerente de que banco? Em 65, qual que era o banco que seu pai trabalhava? Era o antigo Banco da Lavoura, depois virou o Banco Real, né? O Banco da Lavoura que virou o Banco Real depois? Isso, exatamente. Banco da Lavoura. Mas onde era aqui em São Roque? Você lembra a rua? Porque eu já lembro do Banco Real, na Praça da Matriz. Depois mudou, foi ali em frente ao Banco do Brasil. Era na Praça da Matriz? Na Praça da Matriz. Praça da Matriz. Eu morei numa ruazinha, eu já não me lembro exatamente como era, mas ali perto, numa esquina, onde tinha uma torre afação e uma ruazinha na frente da minha casa, algumas casas muito parecidas, e na frente tinha uma pequena fábrica. Ah, eu tô imaginando. Acho que você... Sabe naquele moral, senhor? Porque tem uma teatro refação, então eu tô indo pro final, início da Avenida Marginal, onde é a Droga Lins hoje, e onde você fala que tinha essa empresa, hoje, o Pátio Corina, era a Saima, que fazia secador de macarrão. Exatamente. E o café, Gabriel, era o Café Sincero. Ah, é? É. Eu vou trazer qualquer dia um chaveiro aqui no Café Sincero, que a embalagem era uma menina ao lado de um pastor alemão. Era isso. Pô, legal, gente. Eu ainda lembro do cheiro da torrefação, porque é uma coisa inebriante, né? Você tá perto ali, não tem como não sentir todo aquele cheiro intenso da torrefação. E eu vou falar as ruas que passam por ali, passa Duque de Caxias, Sotero de Sousa, a Duque de Caxias desce cortando ali, José Bonifácio de Andrade Silva, é uma dessas que você morou, Duque de Caxias. Professor Joaquim de Oliveira. Joaquim de Oliveira, é uma dessas que você morou ali, viu? É, a minha começava ali na torrefação e ela sobe, tem uma subida íngreme, vai terminar lá em cima. Na Santa Casa. É, exato. É só Sotero de Sousa. Sotero de Sousa. Pô, que legal a gente falar. Nós estamos resgatando o seu passado em São Roque, não imaginamos que a convenha se enveredaria por esse caminho, porque não sabíamos que você morou aqui, mas que bom, mais um vínculo que você tem conosco. E como eu gosto dessa curiosidade, você estudou no Maneilane, no Bernardino, no período que você ficou, ou você não estava na escola ainda? No Bernardino. Eu também. Dois anos lá. Também lá, é? Também lá. E quem foram suas professoras lá no primário do Bernardino? Ah, isso eu não lembro mais. Mas é muito legal. Como é que ele chamou? Sabe que ele pegou lá, como que era o servente? Agora que batia o sino. O Zezinho. O Zezinho, o seu Zezinho. Batia o sino. Bambu, 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 senão vou chamar a Rose. Bambu, bambu. É, tem várias histórias lá do Bernardino de Campos. Mas daí eu falo, por que a gente está batendo esse papo aqui com o Gabriel Bittencourt? Porque ele é um cara muito experiente, já foi vereador em Sorocaba e está muito ligado a essa questão do meio ambiente. Então aí, a primeira coisa, posso mandar a primeira pergunta aqui, Simone? Pode. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que preservar o verde, tem que preservar os rios. Isso não significa que quem defende o meio ambiente seja contra o progresso. Como é que dá, Gabriel, para conciliar o meio ambiente e a gente ter aí o progresso, construções, rodovias sendo abertas? Como é que dá para conciliar, fazer esse meio campo, Gabriel? Olha, Wanda, é uma equação muito difícil, muito difícil de acontecer e depende muito da visão que o poder público tem, sobretudo o poder público tem, da resolução dessa equação. É claro que o ser humano que vive em sociedade precisa, quer ter um determinado nível de conforto. Por exemplo, hoje a gente não consegue viver mais sem energia elétrica. Para você ter energia elétrica, você tem que ter uma produção. A produção, as matrizes tradicionais são muito agressivas ao meio ambiente, mesmo a hidroeletricidade. sociedade, entretanto, hoje já se usa muito energia eólica, hoje já se usa muito energia solar. Então, assim, a gente, ser humano, sociedade, tem buscado cada vez mais resolver essa situação. E quando a gente fala de meio ambiente, às vezes as pessoas têm uma ideia de um romantismo exacerbado, de queremos preservar tal qual é, mas não é bem assim. A gente pode, a gente pode preservar, a gente deve preservar determinadas áreas, determinados ecossistemas, pensando até na nossa vida, né, Wanda? Eu, amanhã é o dia da Amazônia. A Amazônia, a Amazônia está sendo destruída de uma forma aceleradíssima. E quando a gente pensa em Amazônia, por exemplo, então, assim, as pessoas remetem aquela coisa da floresta integral, a maior biodiversidade do mundo, e isso é importante. Mas ela tem alguns fatores muito concretos que nos interessam muito. Por exemplo, nem meio por cento da flora do bioma amazônico foi estudado para fins medicinais. Nem meio por cento. O que a gente está acabando hoje, talvez a gente nunca vá conhecer. O regime de chuvas que a gente tem aqui no sudeste brasileiro, no sul, na Argentina e no Paraguai, por exemplo, esse regime de chuvas, ele depende da Amazônia, porque toda água que cai aqui, ela vem de um processo chamado evapotranspiração da floresta Amazônia. Então, a gente tem que dimensionar muito bem até que ponto aquilo que a gente precisa para o nosso conforto, de fato, lá na frente não vai trazer prejuízos muito grandes à nossa vida. Isso é muito importante falar, mas isso, encontrar um caminho. Porque, às vezes, pegou essa fama, né, Gabriel? E acho que, muitas vezes, você foi chamado de chato, não foi? Porque não fala assim, aí vem o ecologista, aí vem um eco chato. Temos isso ainda muito? Por que que... ou ainda não conseguimos superar esse apelido aí? Não, temos muito ainda. Eu faço muita palestra sobre isso, né? Lecionei desde o ensino fundamental até pós-graduação por muitos anos. E gosto muito de falar, acho importante, necessário falar sobre essa temática. E uma coisa que eu percebo é assim, quando você fala de uma forma mais genérica sobre meio ambiente, importância da conservação ambiental, via de regra as pessoas acham muito legal. Mas quando aquilo que você fala, de alguma forma, vai fazer com que ela se sinta desconfortável, porque teria que mudar alguns hábitos, aí você vira o eco chato. Por exemplo, uma situação que a gente vive hoje, muito séria, talvez a mais séria da nossa geração, é essa pandemia. As pandemias que aconteciam de século para século, às vezes demorando mais de século, agora elas estão cada vez demorando menos, décadas, né? A gente teve várias pandemias nas últimas décadas e elas têm muita relação com a destruição do meio ambiente. Então, uma das coisas que tem se falado aí, eu já escrevi sobre isso também, é que as pessoas às vezes falam, quando a gente vai voltar à normalidade? E eu advogo que o seguinte, a gente não pode voltar à normalidade se a gente pensar que a normalidade era aquela forma de vida nossa, de um consumismo exacerbado, de destruição dos recursos naturais, sem a capacidade do planeta de repor aqueles recursos. Então, quando a gente fala isso e fala, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo, Banda, que é uma coisa que sempre incomoda as pessoas. Quando você fala assim, a maior causa de destruição das florestas, das florestas tropicais, sobretudo, e da Amazônia, é o gado. Então, assim, o hábito de se comer carne vermelha pela humanidade é um hábito que está destruindo o meio ambiente. Então, você fala assim, olha, não precisa deixar de comer, mas diminua bastante isso. A pessoa já se sente incomodada e aí você vira o eco chato. São situações como essa. É, tem todos esses detalhes aí. Simone, faz sua pergunta para o Gabriel, Simone. Oi, Simone. Pode fazer a pergunta. Oi. Oi, estamos no ar. Pode perguntar, pode perguntar. Está ouvindo? Estou sim, pode perguntar. Simone, está ok? A gente está com um probleminha de contato com a Simone. Simone, pode fazer a sua pergunta, Simone. Ok. Ah, descobri o problema aqui. Eu tenho que seguir aqui da transmissão. Então, vamos lá. Pode perguntar. Você está me ouvindo? Ou está havendo uma interferência? Não, não. Pode ir tranquilo. Pode falar que está perfeito o seu som. Pode mandar bala. Gabriel, aproveitando. Aproveitando essa questão da pandemia, nós vimos. Pode perguntar, Simone. Aproveitando essa questão da pandemia, eu acho que você está tendo algum retorno da nossa transmissão no Facebook que fica um pouquinho atrasado, né? Mas pode fazer a pergunta. Deu certo agora? Agora sim, pode perguntar. Vocês estão me ouvindo sem interferência? Pode falar. Pode mandar bala. Então, Gabriel, aproveitando essa questão que você colocou a respeito da pandemia, das pandemias que vêm vindo cada vez com uma frequência maior, Durante as primeiras semanas, até o primeiro, segundo mês em que começou a pandemia e o isolamento social, circularam muitas informações, muitos vídeos que mostravam os animais saindo do ambiente mais natural e adentrando as cidades. Isso chamou a atenção de muita gente, como se houvesse uma certa revolução dos bichos, eles deixando as florestas, as áreas verdes e adentrando as cidades e tomando conta de determinados ambientes. Isso é uma amostra do quanto o ser humano realmente atrapalha a vivência dos animais, a vivência das plantas, enfim, do meio ambiente em geral? Olha, Simone, tem uma forma de você medir o que a gente chama de pegada ecológica, né? Alguns organismos de caráter científico têm medido, por exemplo, o quanto que a gente gasta de recursos naturais e o planeta pode repor esses recursos no mesmo ano. Então, é chamado dia do esgotamento do planeta. Esse dia do esgotamento do planeta, ele vem se aproximando cada vez mais de janeiro, ou seja, a gente vem esgotando os recursos naturais cada vez com maior rapidez e o planeta, a partir de então, não consegue repor esses recursos. No ano retrasado, o dia do esgotamento do planeta foi dia 1º de agosto. No ano passado, foi dia 29 de julho e a tendência é essa, de ir diminuindo. Entretanto, este ano, ao invés de diminuir mais ainda, de se aproximar mais de janeiro, ele foi para o dia 18 de agosto, retrocedeu. Então, qual o significado disso? Que a gente deixou de fazer muita coisa que a gente faz e agressiva ao meio ambiente. E por conta disso, o planeta conseguiu se recuperar com mais rapidez. E a gente viu golfinhos nos canais que normalmente são de águas turvas de Veneza e águas límpidas. A gente viu, como você disse, animais caminhando nas proximidades das cidades. Então, o planeta tem uma capacidade de regeneração muito grande. Agora, a gente não pode chegar na situação de, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos é o berço do consumismo, né? O dia do esgotamento da terra para o povo estadunidense, considerando aquilo que eles consomem, foi dia 24 de março. A partir de 24 de março, o planeta não consegue mais, não conseguiria mais repor no mesmo ano tudo aquilo que foi consumido em apenas três meses. Então, a gente tem que chegar num certo momento que você fala, olha, temos que parar aqui, senão, a partir daí, o planeta não se regenera mais a ponto de dar condições ecológicas para a vida, especialmente do ser humano. E você acha que o impacto de uma situação como essa dos Estados Unidos, ele é global? Porque, muitas vezes, algumas localidades, elas se destacam tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Então, os Estados Unidos têm um território muito grande. Então, o impacto dessa antecipação para março perante todo o globo, ele é muito intenso? Ele contamina bastante o conjunto mesmo, né? Como você falou, você tem países, você pegar, por exemplo, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia e tal, Finlândia, sobretudo, eles têm uma pegada ecológica bem pequena. Mas, no cômputo geral, o peso dos Estados Unidos, nesse cômputo geral, é grande, é grande, contamina bastante. Na Eco 92, participei ativamente da Eco 92 aqui no Brasil, uma das grandes discussões que se pretendia ter, e o presidente da época até não queria vir, era assim, como é que os Estados Unidos fazem para diminuir a sua emissão de gases de efeito estufa, especialmente o gás carbônico, responsável por 25% da emissão global. Quer dizer, então, assim, os Estados Unidos têm um peso muito grande e precisa ter uma atitude positiva, proativa, e não essa atitude que, infelizmente, o presidente lá tem de negacionismo climático, de, para nós, tudo bem, temos que manter o modo de vida estadunidense. Agora, Gabriel, quando a gente acompanha, por exemplo, né, ó, tá tendo queimada na Amazônia, aí o presidente Bolsonaro fala o seguinte, ó, mas tem país preocupado aqui com a nossa floresta, mas a França não tá tomando cuidado, a Alemanha não tá tomando cuidado, e aí, como coloca o Bolsonaro, fala assim, nós temos a responsabilidade de preservar a Amazônia, enquanto que esses países acabam não fazendo a sua parte. Esses países realmente não estão fazendo a parte e tá sobrando para o Brasil? Não, estão fazendo a parte, sim. O Acordo de Paris, por exemplo, tem levado muitos países a tomar uma atitude não só importante frente ao seu território, como, por exemplo, os nossos embaixadores nesses encontros, eles demandaram que esses países, por exemplo, bancassem recursos para que a gente possa preservar, por exemplo, a Amazônia. Então, assim, a gente tinha a Noruega, a Alemanha, financiando o fundo da Amazônia, que era uma forma de você monitorar as queimadas. A Alemanha, ela tem uma quantidade de florestas muito grande, e essas florestas, elas foram recuperadas ao longo desses anos. A Finlândia, ela tem uma cobertura vegetal extremamente grande, e ela usa muito a madeira dessas florestas de forma sustentável, né? Então, assim, o que é de forma sustentável? Você corta aquilo que pode se regenerar por um determinado tempo, corta outro lote, você vai cortando de forma que, a hora que você cortou um determinado nível, aí você pode retornar naquele e continuar fazendo o abate dessas árvores para o uso de madeira. Então, assim, a possibilidade de você ter o uso sustentável das florestas é muito grande, e esses países têm apostado muito nisso. Eles, evidentemente, porque nações mais antigas, desmataram intensamente os seus recursos naturais. Mas acontece que, hoje em dia, a gente tem, do ponto de vista do conhecimento científico, a noção clara do quanto isso impacta a biodiversidade, impacta a vida do ser humano. Então, por isso, neste momento, a cobrança é muito grande com relação às florestas tropicais que ainda subsistem, principalmente a nossa, que é a maior floresta tropical do mundo. Dentro desse tema, Gabriel, nós acabamos tomando conhecimento dessas informações por meio dos noticiários, sejam esses mais convencionais, da TV aberta, ou outros que nós procuramos. Mas na comunidade científica, como que é vista essa postura atual do governo brasileiro com relação à questão da Amazônia, essa questão de, não só da floresta, mas também a questão da mineração, a questão indígena, você acompanha isso? Acompanho, sim. A comunidade científica está alvoroçada com relação a isso. Porque, de fato, a ciência que vem sendo tão desvalorizada, ela tem que ser valorizada. Por exemplo, é a ciência que pode estar produzindo agora as vacinas para o Covid-19. A ciência tem um valor inestimável. E, como eu disse, eu gosto de frisar esse exemplo, que é uma coisa que, quando eu soube desse dado, eu fiquei espantado. Que a flora amazônica tem uma diversidade muito grande. Do ponto de vista quantitativo, é aquele mar de flora, de plantas, de toda forma. Das grandes árvores, aquelas minúsculas. Nem 0,5% foi estudado com fins medicinais. Então, imagine-se a riqueza que representa a Amazônia com relação a essa biodiversidade. A riqueza, inclusive, econômica. Porque, ao se descobrir ali determinados princípios ativos, isso pode ser um patrimônio brasileiro a ser comercializado lá fora. Então, você tirar, da forma como vem acontecendo agora, tirar a madeira, tirar a floresta para poder colocar o gado, para poder fazer a mineração, eu acho que vocês se lembram, eu, quando era pequeno, eu tinha uma pequena cartilha que tinha uma série de fábulas. Uma das fábulas era a galinha dos ovos de ouro. É a galinha dos ovos de ouro. Não adianta você agora, vou extrair tudo porque a gente precisa de mineral, de madeira e tudo mais, depois você não tem mais a Amazônia. Segundo um climatologista famoso, o Antônio Nobre, famoso não no Brasil, só no mundo inteiro, ele e mais um cientista estadunidense se publicaram ano passado numa das maiores revistas de produção científica, Nature, publicaram um estudo mediante o qual aponta-se que a floresta amazônica ela produz uma umidade tão grande que, como eu disse assim, ela chega no sudeste na forma de chuva, mas ela é responsável por manter a floresta em pé também. Segundo esse estudo, se a floresta amazônica for devastada acima de 20%, ela não consegue mais se manter de pé e o fim dela se tornar uma savana como aquelas savanas africanas que a gente conhece, assim, gramíneas, uma árvore aqui, outra lá, e toda a biodiversidade, isso vai embora. Então, a comunidade científica está alvoroçadíssima com relação ao que a gente está perdendo. Essa última informação é assustadora mesmo. Simbora, vamos fazer aqui um ping-pong, então agora vou mandar uma pergunta aqui, se já vai com a outra na sequência. É o seguinte, agora, Gabriel Bittencourt, primeiro quero dizer o seguinte, o Zé Fernando Rabichini mandou uma mensagem aqui ao nosso companheiro falando que o Banco da Lavoura que o seu pai trabalhou, o Bittencourt, o Banco da Lavoura era embaixo do prédio do Quinzinho, quer dizer, na nossa Rui Barbosa aqui, e antes foi na Avenida Tiradentes em frente onde hoje está o prédio Costa. Obrigado, Zé Fernando Rabichini por essa localização. O Zé Balaio, que foi vereador aqui em São Roque, está mandando um abraço para você também, Gabriel Bittencourt. Um abraço para ele. E agora vou perguntar para você, a gente fala da Amazônia, a gente fala de coisas que acontecem lá na Finlândia, tal, e agora aqui, no município, onde a gente mora na cidade, por exemplo, em Sorocaba, São Roque, Mairinque, nós estamos fazendo a lição de casos, nossos governantes estão colaborando, ou a gente está fazendo muita coisa errada aqui ainda com relação ao meio ambiente no nosso pedaço? Olha, muita coisa errada. A minha formação, minha pós-graduação é em educação ambiental. Eu acho a educação ambiental, assim, como toda educação, ela é extremamente importante no sentido de mudar comportamentos. E aí, se você for ver que escolas, em qualquer nível, trabalha a educação ambiental segundo os princípios que a regem, um trabalho que seja transversal, que perpasse todas as disciplinas, praticamente, você não tem isso. Então, assim, deixando a educação ambiental de lado, uma coisa que é bastante óbvia, que, assim, nós produzimos uma quantidade enorme de resíduos sólidos, enorme de resíduos sólidos, não apenas na cidade, mas se for pegar a indústria, é uma grande quantidade. E esses resíduos sólidos, uma parte significativa dele, mais de 30%, é reciclável. Se você perguntar, hoje em dia, eu estou falando que a educação ambiental não é tão eficiente, não existe em todos os níveis escolares da forma como deveria existir, mas essa coisa da importância da reciclagem, da coleta seletiva e reciclagem, essa coisa ganhou um corpo de tal maneira que eu já fiz palestra para crianças de pré-escola e elas sabem a importância. Agora, se falar que município faz a coleta seletiva e dar o destino adequado a esse material, quase nenhum. Sorocaba, por exemplo, Sorocaba, ela coleta menos de 4% de todo o produto reciclável que é produzido e é jogado no aterro sanitário, então assim, é a matéria-prima que é jogada fora, é a energia que vai ser gasta para você produzir um novo material similar àquele que foi jogado fora, é a água que você vai usar, extremamente importante, para produzir um outro material similar àquele e o aterro sanitário que vai estar sobrecarregado. Sorocaba, por exemplo, não tem mais espaço há muitos anos para aterro sanitário, ela joga o seu material lá em Iperó, no aterro sanitário de lá. Então, outra coisa, só para ficar mais num exemplo e não me alongar muito, Wander, a arborização urbana, ela tem uma importância muito grande no microclima local, ela tem uma importância muito grande na manutenção da fauna, sobretudo a ave fauna, as nossas aves, ela joga vapor de água no ar, então refresca nos dias de calor, nos dias de frio ela mantém a temperatura um pouco mais amena também, porque retém um pouco o calor que vem da terra. Tudo isso é de conhecimento praticamente geral, mas os nossos governantes veem a árvore como inimigas na maior parte das vezes. Então, assim, não se tem planejamento para o plantio adequado de árvore, se planta árvores inadequadas em locais inadequados e se corta torto e direito. isso em qualquer município. A gente pode pegar alguns e falar assim, ah, tem Maringá, ah, tem Londrina, tem João Pedro, sabe, contam-se nos dedos esses municípios. O restante, Wanderer, trata muito mal essa questão e outras questões ambientais. Pode ir lá, Simone, vamos lá, a gente vai fazendo esse ping-pong, uma daqui, uma daí, vamos lá. Mais uma informação assustadora que você nos trouxe, Gabriel, com relação a esses números da reciclagem também. E voltando agora um pouquinho aqui novamente para a nossa região, eu falei no começo quando eu fiz a sua apresentação que você é um ambientalista com atuação teórica e também com atuação prática, porque muitas vezes nós vemos as pessoas falando somente das teorias, mas não tem a vivência, não tem implantado nada. E você ocupa o cargo de diretor ambiental do Residencial Porta do Sol e lá você tem desenvolvido um trabalho que tem sido bastante reconhecido nessa área de meio ambiente. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é esse trabalho, tem algumas questões ali que diz respeito à preservação da fauna, viveiro de mudas, tem um projeto também de castração dos gatos ferais, os gatos mais selvagens, enfim, se você pudesse fazer um apanhado desse trabalho que você faz ali. Olha, eu moro há mais ou menos 10 anos aqui no Residencial e uma coisa que me encantou muito é que por questões topográficas e outras a gente tem uma área de mata aqui que as pessoas não conhecem, mas que é uma mata muito densa e muito grande em extensão. Isso permite uma vida silvestre fantástica. Eu, por exemplo, já fotografei animais aqui, gosto muito de fotografia, de fotografar, já fotografei animais de topo de cadeia alimentar, ou seja, quando existe esse animal em algum local, significa que abaixo dele, na cadeia alimentar, existe uma grande quantidade de indivíduos que podem garantir a sobrevivência dele. Então, já fotografei gavião, pega macaco, já fui atrás de uma onça parda aqui para fotografá-la, mas ela fugiu de mim, eu não consegui. Nós temos aqui jaguatirica, nós temos viado campeiro, eu já fotografei quase 100 espécies de aves diferentes aqui, algumas em lista de extinção. Então, o norte da minha atuação aqui como diretor de meio ambiente sempre foi vamos tentar ter o melhor conforto possível aqui, mas garantir que aqueles que estavam antes da gente, toda essa vida silvestre, ela permaneça. Até porque dificilmente você tem um local tão próximo de São Paulo com uma qualidade ambiental como essa. E aí, as minhas ações, elas se circunscreveram principalmente nesse campo da educação ambiental. Para isso, a gente está fazendo um meliponário, que a maior parte das pessoas conhece abelhas, a abelha com ferrão que produz o mel comercial, mas a gente tem mais de 200 espécies de abelhas nativas no Brasil, uma quantidade fantástica de jatai, que quase todo mundo conhece, arapuá, manduri, mandaguari, uma quantidade muito grande de abelhas bonitas. E a gente incentivar as pessoas a fazerem ter uma captura ecológica, ter, por exemplo, na sua propriedade, seja uma chacra, uma casa com pequeno quintal, significa que você está ajudando a proteger esses animais que estão sendo devastados pelo uso indiscriminado de agrotóxico e ainda eles retribuem com a polinização. Então, estou fazendo esse trabalho aqui. A gente fez um trabalho de reconstrução de um viveiro de mudas com o objetivo de enriquecer ainda mais das nossas matas com essências nativas. Estamos fazendo um trabalho também de o que eu chamo de circuito de educação ambiental, dirigido para crianças e adolescentes, não apenas daqui, mas assim que ele estiver pronto, a gente pretende convidar as escolas de Mairim, que região, a participar desse circuito. Conhecer, por exemplo, uma mata atlântica, ainda que não exuberante, mas uma trilha dentro da mata atlântica, conhecer esse meliponário com essas abelhas, conhecer a sua importância, conhecer um pomar que a gente fez, todo identificado com o QR Code, de maneira que as pessoas, as crianças, podem ver que abre aquela, qual a sua importância, a forma de se reproduzir uma muda lá no viveiro. Então, a gente tem feito isso com muito cuidado, com muito carinho, para que as pessoas possam tomar consciência da importância do ambiente que moram e, por conta disso, nos ajudar a conservá-lo da melhor forma possível. Agora, estou batendo papo aqui com o Gabriel Bittencourt, que é um especializado, é um especialista em meio ambiente, conhece muito disso, apresentou vários projetos nesse sentido lá na Câmara de Sorocaba. Agora, por exemplo, a gente tem uma questão aqui na nossa região que já deu muita polêmica lá em Araçariguama, que é a construção de um aterro sanitário, que antes se falava o lixão, mas hoje é um aterro sanitário. E aí, porque está perto lá da Nascente, do córrego do colégio, Ribeirão do colégio, e aí fica aquela polêmica. Gabriel, primeiro, a gente tem condições de fazer um aterro sanitário sem prejudicar uma área? E outra coisa, que já aproveita e responde para mim, uma cidade pode receber lixo de outra cidade? É o caso que está acontecendo hoje com Sorocaba, isso acontece com São Roque também. Então, vamos lá, a gente pode fazer um aterro sanitário que seja viável ecologicamente e o município que tem um aterro sanitário pode atender a outros municípios? Olha, como você perguntou anteriormente com relação aos municípios, às atitudes que eles tomam de agressão ou de preservação ambiental, os aterros sanitários, normalmente, eles são muito agressivos ao meio ambiente, sobretudo se você tem copos de água do lado, para você implantá-los, você tem muitas vezes que acabar com áreas remanescentes, importantes, o cerrado, por exemplo, a gente está numa área de transição de Mata Atlântica para cerrado e o cerrado tem uma importância ambiental muito grande e ele quase já não existe tal o seu nível de devastação. Diferente de uma floresta cheia de árvores, o cerrado não tem essa característica e, portanto, ele não é visto como importante. Então, as pessoas devastam o tempo todo. Então, para você implantar hoje um aterro sanitário numa cidade sem interferir nos recursos hídricos, sem trazer devastação de determinados biomas, determinados ecossistemas, é muito difícil. E a solução que tem sido apontada já há muitos anos, Wander, é os municípios se consorciarem de forma a bancar um aterro sanitário regionalizado. Então, quatro, cinco, dez municípios fazer um consórcio e identificar entre esses municípios qual aquele que oferece uma área que vai trazer menos impacto, impacto sempre vai haver. Então, qual que produz menos impacto e aí os outros participam disso e não apenas pela questão ambiental, mas pelo custo também, Wander. Um município, sobretudo os pequenos, manter um aterro sanitário, construir, é caríssimo, o orçamento, na maior parte das vezes, não dá conta. Então, a solução é essa de um consórcio de municípios para um aterro sanitário comum. Agora, só em cima, já passo para você, Simone, mas então, tendo um consórcio com municípios, quer dizer, um dos municípios vai sediar esse aterro. Agora, quando você tem uma empresa particular fazendo um aterro, aí ela pode atender as cidades da região? Ela pode atender. No caso do aterro de Iperó, acontece exatamente isso, uma empresa particular com um terreno lá que fez o aterro e ela leva o aterro de Iperó, leva o aterro de Sorocá, ou aterro, desculpa, o resíduo sólido de várias cidades para aquele local. Simone, eu vou passar para você, você vai fazer três seguintes. É que eu escutei um barulho, eu acho que é um avião, eu acho que eu vi um avião, porque eu lembro da TV Record, Canal 7, fazendo o jornal lá do Meio Dia, José Luiz Menegate, Elian Saldo e tal, e eles estavam lendo a notícia e a TV Record ficava na Avenida Miruna, 713, e do lado do aeroporto. Então, passava o avião, a gente escutava no Jornal da Record o avião. E eu lembrei de Jornal da Rei. Então, você que está aí na Porta do Sol, passou um avião aí, se eu não estou enganado. É do aeroporto aí? Exatamente. Um aeroporto extremamente polêmico por causa do... dessa história que eu falava há pouco, né? Um local de mata com uma biodiversidade muito grande, isso... Um aeroporto traz esse tipo de impacto. uma área que já consolidada há mais de 40 anos, com mais de 2 mil chakras só na Porta do Sol, foras do entorno, Saboó, por aí tudo. E aí, de repente, de presente vem um aeroporto, com aviões de grande porte, inclusive. Então, o que você ouviu foi um avião, mas um aviãozinho, né? Quando passa uma hora, a coisa é terrível. Ainda bem que, assim, aqui perto de onde eu moro, é uma baixada, um valezinho, o barulho não é muito intenso, mas quem está nas proximidades do aeroporto tem reclamado muito. É, mas deu para ouvir aqui, né? Eu acho que se tivesse combinado durante a entrevista nós vamos mandar passar um avião para fazer essa pergunta, não teria dado certo, viu, Simone? Mas se combinou direitinho com o piloto, ele passou na hora certa para fazer a pergunta, viu, Simone? É tudo organizado aqui, tudo muito bem orquestrado. Não parece, mas é organizado. Gabriel, dentro dessa questão de uma união de esforços entre os municípios, como você citou nessa questão do aterro sanitário, eu estava dando uma olhada aqui nas suas atividades pretéritas e vi que, durante o seu período como vereador em Sorocaba, você foi presidente por dois mandatos do parlamento regional. Esse parlamento ainda existe, é uma maneira de congregar os esforços dos municípios em favor dos interesses que são de uma região? Isso é importante para fortalecer a região? Olha, Simone, me permite uma digressão muito rápida, né? Eu, quando fui vereador de Sorocaba e me relacionava com os vereadores da região, uma coisa que eu percebia é que, assim, às vezes aquilo que era uma pedra no caminho de um município o outro já tinha resolvido. Então, assim, faltava uma articulação nesse sentido. Outra coisa, eu participei por muitos anos do Comitê da Bacia do Rio Sorocaba Médio Tietê e não só isso, mas a percepção ambiental nos indica que não existe para a natureza e para o meio ambiente os limites que os seres humanos impõem do ponto de vista do geopolítico. Então, aqui é Votorantim, daqui para cá é Sorocaba, daqui para cá é Itu. Não, se pegar, por exemplo, as aves, para elas não existe nenhum limite, né? O Rio Sorocaba não tem limite. Então, se Sorocaba tratar o seu esgoto e Votorantim não tratar, o problema continuará existindo, talvez não na mesma dimensão, mas continuará existindo. E, por conta disso, eu propus uma união dos vereadores da região, 19 cidades, para constituir aquilo que a gente chamou o Parlamento Regional. Fui de cidade em cidade, tive em São Roque, tive em Mairim, que é Lumínio, nas câmaras municipais propondo essa união. Foi uma coisa, uma experiência muito interessante, essa troca de experiências. a gente fazia reuniões primestrais variando as cidades, então os vereadores tinham oportunidade de conhecer as experiências de outras cidades. E aí, uma das coisas que eu gosto de citar, foi só isso, de conhecer, de trocar experiências, como se fosse pouco e não é, mas a gente também, o Parlamento Regional, foi responsável pela implantação da Unesp em Sorocaba. Para a implantação, precisava de um recurso orçamentário que não iria, não fosse a ação de 260 vereadores na Assembleia Legislativa, junto da presidência da Assembleia, falando assim, a gente precisa, existe a possibilidade, a gente só precisa, aí houve remanejamento de recursos e a coisa se consolidou. A despeito do Parlamento ter tido muito sucesso, inclusive, aí vou respondendo mais objetivamente a sua questão, a ponto dele ter sido copiado no Vale do Paraíba, no Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste, hoje eu não sei nem que cidades mais que copiaram, em Sorocaba, depois que eu saí da Câmara, ele ainda teve continuidade com alguns vereadores, mas depois não subsistiu. Agora, com a criação da região metropolitana, volta-se a falar na importância dos vereadores atuarem de forma regionalizada, seja através de um parlamento como aquele ou alguma organização similar. Vai lá, Simone, sem direito a mais duas. Mais duas. Então, já vou emendar aqui a segunda e a terceira. Gabriel, quando você terminou o seu último mandato, e eu vi também, fazendo uma pesquisa aqui da sua vida, que na eleição do ano 2000, você foi o vereador mais votado da história de Sorocaba até então. Nós não temos os números que você certamente vai nos contar agora. Eu tenho aqui, eu guardei, 4.666, 4.666. Bonita milhar, hein, Bittencourt? Gostei da milhar. Já tem nego anotando, viu? É isso mesmo, né? É isso mesmo. É uma votação muito expressiva. Então, três mandatos, uma votação tão expressiva, todas essas ações que você desenvolveu com relação aos benefícios da cidade, e tudo isso terminou, sua carreira política foi encerrada, como que é? Simplesmente abandonar ou uma vez que a pessoa experimenta tudo isso, esse desejo, ele continua da carreira se manter ou você só deu uma parada e pretende continuar? Como que é essa parte? Olha, essa história tem coisas positivas e negativas, né? A grande positiva foi essa votação expressiva, né? Uma coisa assim que é muito bom quando você tem um mandato público, né? um mandato popular e você faz tudo para poder atender as expectativas dos eleitores, dos cidadãos de uma forma geral, não apenas dos eleitores, e aí depois quando você tem uma votação consagradora dessa, fala assim, acho que eu fiz a coisa certa, estou fazendo a coisa certa, né? Então, isso foi muito bom. Por outro lado, Simone, quando terminou esse meu último mandato em 2004, por conta dessa votação, eu fui indicado a ser candidato à prefeita em Sorocaba. E aí, assim, tive menos de 1%, não fui para o segundo turno, aí tive uma campanha a deputado estadual logo em seguida, fiquei em segundo lugar, segunda suplência, mas não venci as eleições, e depois essa coisa levou a um desencantamento aliado ao fato de, assim, tá, já fiz o que tinha que fazer, né? Acho que foi muito bem, gosto de andar pelas ruas em Sorocaba e as pessoas olharem para mim e falaram, escuta, você precisa voltar, que legal que foi, por que você não volta, né? Aí você fala assim, não, tá tranquilo, já fiz mesmo, agora a minha, vamos chamar assim, o jargão, a minha trincheira de luta é hoje, é outra, né? Assim, é essa coisa de meio ambiente, era na escola, lecionando, prestando assessoria também nesse campo socioambiental, e aí, assim, esse é o resultado dessa votação, dá essa tranquilidade também. Então, se pendurou a chuteira da política, se não vai tentar aqui com o vereador esse ano? Então, essa que eu falei é uma parte da história, tem outra aí, né? Tem o segundo, tem o segundo capítulo. Tem o segundo capítulo. no ano passado houve uma alteração ou uma tentativa de alteração do plano diretor de Mairinque que iria promover um problema muito grave do ponto de vista de zoneamento aqui na região da Porta do Sol. Isso acabou, por articulações dos moradores aqui da região, acabou se resolvendo. Entretanto, gerou a necessidade entre o pessoal da região de buscar uma candidatura que pudesse representar a região daqui. E aí, eu fui procurado, né? Gabriel, você tem já experiência, já foi vereador há 12 anos, você podia concorrer aí para nos representar. Quando eu mudei para a Porta do Sol, eu mudei com a perspectiva de assim, vou morar num lugar sossegado buscando sossego e com aquela coisa de pronto, minhas atividades político-partidárias estão encerradas, né? Mas aí, junta a história de você já ter tido um passado, isso sempre tem um, sabe, uma mosquinha que pica ali, aliado a essa necessidade, falei, tá bom, vamos lá. Então, acabei me colocando como um pré-candidato para essas eleições aqui em Mairink. Tá, e pelo que eu vi aqui, você hoje está filiado ao PDT, é o partido do professor Giovanni, que seria pré-candidato a prefeito aqui de Mairink, mas na semana passada ele informou aqui para a gente que ele desistiu dessa pré-candidatura e vai apoiar o ex-prefeito Toninho Gementi, que também é pré-candidato. Você estava nesse grupo, então, que tinha o professor Giovanni? Como é que é o seu contato? Exatamente, eu tenho uma ótima relação com o professor Giovanni, a gente já se conhece há muito tempo e quando surgiu essa possibilidade da pré-candidatura, a gente foi procurar quais as possibilidades que a gente tinha de filiação partidária, há muito tempo que não tinha nenhuma filiação e vinculando o interesse de um partido que tornasse a candidatura viável junto com um candidato que representasse minimamente aquilo que a gente pensa e aí fomos lá com o Giovanni. Ele acabou avaliando corretamente que a candidatura dele, a pré-candidatura a prefeito estava com pouca possibilidade de sucesso, então, nos procurou para poder justificar essa mudança de posição e hoje a gente está aí na mesma chapa concorrendo às mesmas áreas. Simone? Gabriel, existe uma, às vezes, uma impressão de que quando o candidato vem de um determinado grupo, ele vai trabalhar, se eleito para os interesses daquele grupo. Então, a princípio, a sua candidatura está vinculada ali à Porta do Sol, o que é muito natural, porque você tem todo esse trabalho lá na diretoria com relação à questão ambiental. Mas a gente sabe que ali a Porta do Sol ela tem também uma população que não é moradora. Tem muitas pessoas dos bairros próximos ali, Dona Catarina, por exemplo, pessoas que trabalham ali, pessoas que estão vinculadas ao dia a dia de vocês. Então, o seu projeto, ele visa a Porta do Sol ou ele visa Mairin, que visa todo aquele entorno que existe ali? Olha, Simone, esse é o meu entendimento do papel de um vereador. O vereador é o vereador da cidade, é o vereador de todas as causas que, de alguma forma, possam afetar a população. Eu fui eleito em Sorocaba a primeira vez por conta da minha atividade como ambientalista. Mas saída da Câmara Municipal de Sorocaba 12 anos depois, com mais de 50 projetos de lei aprovados, isso projetos consistentes, não estou falando às vezes das Câmaras Municipais, estão cheios daqueles projetos de lei de nome de rua e tudo mais, eu não contabilizo esse até porque não apresentei quase nenhum. Mas entre esses projetos de lei, projetos de lei, leis, projetos que viraram leis na área da cultura, na área da saúde pública, na área do... Eu fui coordenador, por exemplo, por seis meses do plano diretor de Sorocaba, um plano diretor que não havia em Sorocaba desde 1965 até na época de 2002, não havia plano diretor atualizado. Então, assim, foi um trabalho muito grande. Então, atuei em vários campos, como também atuei em todos os bairros da cidade. significa o seguinte, como eu sou, na minha formação acadêmica, minha atividade política e social é na área de meio ambiente, é claro que eu tenho uma sensibilidade maior e consigo perceber determinadas necessidades de uma forma mais rápida e mais intensa nesse campo. Como eu moro aqui na região de Dona Catarina, Moreiras, Porta do Sol, é claro que as pessoas vão me procurar com mais facilidade e eu vou perceber esses problemas aqui com mais intensidade e facilidade. Mas, evidentemente, que, assim, se eu passar lá no Jardim Cruzeiro do Sul, lá no Marmeleiro, e perceber que tem determinadas demandas e situações que cabem ao vereador como liderança popular, liderança pública, eu vou atuar também. Então, é bem isso. Eu fiz um videozinho recente até me alvorando a dar dicas de como eleger um candidato a vereador e vereadora que represente verdadeiramente o papel do institucional dele, mostrando que o vereador, ele não pode prometer, por exemplo, numa eleição que vai fazer uma creche, que vai fazer um asfaltar uma rua, que vai fazer um posto de saúde. Isso foge ao escopo institucional, constitucional da atividade do vereador. Entretanto, a gente não pode deixar de perceber que quando ele é eleito, ele é eleito com uma gama grande de eleitores, então ele é uma liderança popular e ele se deve colocar ao lado da população no sentido de buscar uma solução e não, como muitos fazem às vezes na campanha, falar que ele vai fazer. Ele não vai fazer, mas ele pode contribuir para resolver os problemas da população. Então, eu digo uma coisa, Gabriel, você entende que tem muito vereador que é eleito ou muita gente que se lança candidato a vereador, que não sabe a real função do vereador. Acho que o vereador vai asfaltar, vai construir, o vereador não pode gerar nenhuma despesa ali para o município. Muitos candidatos que a gente tem não conhecem qual é a real função de um vereador. eu acho que tem candidatos três tipos, eu acho, basicamente. Aquele que sabe qual é a função e faz as promessas eleitorais dentro daquilo que lhe é possível prometer. Existem aqueles que extrapolam isso, alguns, como você disse, por mero desconhecimento mesmo, não sabe, e outros que fazem isso por má fé, porque sabe que se chegar uma pessoa e falar assim, olha, eu voto em você se você garantir que vai me asfaltar essa rua. E aí, na ânsia de ganhar voto, fala, chá comigo, eu eleito, eu vou asfaltar a tua rua. E já vi isso nas campanhas todas que eu participei, já vi isso acontecer de monte, seja por ignorância, seja por má fé. E quando, por um motivo ou por outro, mas sobretudo por má fé, além de você enganar o eleitor, você está prestando um desserviço no sentido de mal informar a população sobre qual é o papel do vereador. E aí, por isso, existe muitas vezes essa demanda da população aos candidatos. A mim mesmo, como pré-candidato, já teve gente que veio me procurar querendo que eu resolvesse determinada situação que não me cabe, nem como pré-candidato, nem como candidato e depois nem como vereador. Então, acho que a gente tem que ter essa honestidade política de tratar as coisas da forma como elas são, sem fantasia e sem buscar votos a qualquer custo. Eu acho que da mesma maneira que a educação ambiental tem tanta importância, a educação política também tem para evitar que as pessoas caiam nesses engodos. No início dessa semana, na segunda-feira, mais precisamente, eu fui ao Banco Itaú, aqui em São Roque, e fiquei um tempo na fila, a fila está na rua. E, como o Vander sempre fala, o seu olhar hoje é o olhar de cronista, o olhar de advogada, enfim, como que vai ser o seu olhar? E eu não consigo me desvincular desse olhar de cronista. Então, eu estava ali na fila, inevitavelmente, prestando atenção nas conversas ali ao meu entorno. E um sujeito mascarado, porque agora tem que ser andar mascarado, mas pré-candidato a vereador. E ele conversava, então, com a senhora que estava na minha frente. E ele estava contando para ela que vai ser candidato a vereador e prometeu para ela que vai construir uma UBS no bairro dela. que pena que eu não estava ali com o celular, que não deu para gravar, enfim, não para expor a pessoa de qualquer maneira indevida, mas até para ter esse registro de uma mostragem de como esses pré-candidatos se comportam. Eu também fiquei nessa dúvida, será que de fato ele pensa que uma vez eleito ele vai poder fazer isso ou era só para passar a conversa na eleitora? Então, nós temos essas situações no dia a dia que vão se proliferando e as pessoas também são ávidas pela solução dos problemas e muitas vezes encontram quem diz esse tipo de coisa e acabam então votando nessas pessoas. Me permita só nesse campo ainda, me permita só ilustrar uma outra situação que também é muito complicada. Nessa eleição em que eu fui o mais votado, eu fazia um, na época da campanha, eu fazia um comício num bairro e depois de terminar o discurso eu desci, fui tomar uma água num carrinho de cachorrão, eu com uma pessoa que estava junto comigo, me ajudando na campanha e aí o dono do carrinho me reconheceu e começou a descer elogios, os mais variados e ele soube depois, ele era um frequentador da Câmara e ele dizia, olha Gabriel, você é um vereador muito combativo e uma das coisas que eu fiz muito em Sorocaba foi fiscalizar fortemente as licitações, o gasto do dinheiro público então ele me elogiava nesse campo de atuação e aí essa pessoa que estava do lado pegou aquele monte de conflito e falou assim, então bota esses conflitos no seu carrinho e ajuda a gente a fazer campanha e o cara já fez assim, não, o meu candidato é outro aí a pergunta, mas qual que é o seu candidato? meu candidato é fulano de tal aí esse meu amigo falou assim, mas ele tem outro comportamento com relação ao Gabriel, ele tem um comportamento fisiológico de relação estranha com o governo e tal, não, mas sabe o que acontece? Toda vez que eu precisei de comprar um remédio na farmácia, ele manda um papelzinho, ele escreve lá e eu pego o remédio, ele já, uma vez faltou gás em casa, ele mandou o bujão de gás lá em casa, então olha, o meu voto é dele, então além de tudo ainda existe isso, existe essa compra de votos, essa relação essa relação espúria mesmo que entre o eleitor que se deixa comprar e o candidato e depois eleito que vende, né, aquilo que compra o voto, né? Então, vamos bater o papo aqui com o Gabriel Bittencourt, Gabriel, você também teve leis em Sorocaba, né, proibindo animais em circo, proibindo rodeios, tal, nessa questão de animais, por exemplo, como é com a relação ao zoológico? Sorocaba tem um zoológico muito tradicional, já fui muitas vezes lá e eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando já devem ter ido lá no quinzinho de barcos, qual é o seu posicionamento com relação a zoológicos aí? Não devemos ter mais zoológicos, eu estive recentemente lá na Argentina, tem um zoológico maravilhoso lá, mas de uma arquitetura, né, onde morava o elefante lá era um palácio, então tinha essa questão de arquitetura, mas já estavam retirando os animais, estavam colocando mais animais da região, como é que é essa questão do zoológico que a gente cresceu, que a gente gosta de ir e como é que é o seu posicionamento? Olha, Evander, eu lembro de uma situação lá da, vou voltar um bocado no tempo, lá na minha Silvianópolis, era comum, quando era moleque, as pessoas, a molecada, às vezes saia com estilingue pendurado no pescoço, uma gaiola com alçapão, três, quatro moleques saiam para o meio do mato, quando voltavam do meio do mato, às vezes assim, com um monte de passarinho morto, alguns presos no alçapão, passavam na praça, os adultos falavam, e aí, matou quantos? Matei dez colelinhas, uma rolinha, uma pomba, não sei o que, pegou o quê? Peguei dois canarinhos e era uma coisa que, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, era tratado de forma tranquila. Obviamente que isso mudou muito de lá para cá, hoje isso é inconcebível do ponto de vista ético e também do ponto de vista legal, é claro que é criminalizado, tem a lei de crimes ambientais. Então, as nossas relações com os animais, os demais animais, nós seres humanos também os somos, elas têm mudado, a gente tem compreendido cada vez mais que determinados animais têm um nível de percepção da sua vida, é o chamado sem ciência, percepção da sua vida, dos perigos, da alegria, e isso tem sido demonstrado cientificamente. Isso varia muito de animal para animal. Por exemplo, a gente trata o cachorro como um animal doméstico, que a gente gosta, mas a gente mata e come um porco que é mais treinável, é mais inteligente que muitas raças de cachorro, então tem muitos hábitos culturais que hoje vem sendo mudado. E aí chegando no zoológico, o zoológico sempre foi aquele local para a gente poder olhar aqueles animais estranhos e tudo mais, mas a gente nunca levou em conta, por exemplo, o sofrimento que é você ter um chimpanzé, por exemplo, preso num determinado ambiente, vendo aquele monte de gente, em Sorocaba são milhares de pessoas que passavam pelo zoológico, vendo aquelas pessoas como se fossem seus predadores, ficando extremamente estressados com aquele movimento, com aquele barulho, então isso hoje está sendo revisto. Vou pegar um exemplo mais gritante ainda de como essa coisa mudou de um tempo para cá. Em 1920, em Nova Iorque, tinha um zoológico que um naturalista estadunidense foi para a África e trouxe um pigmeu para poder exibir, era chamado de otobenga, ficou lá em exibição por muito tempo e era normal. Então, assim, nós estamos mudando os paradigmas, estamos tendo um entendimento diferente e isso está fazendo com que alguns zoológicos mudem a sua forma de ter os animais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, agora, se não me engano, no Bronx, tem um zoológico que é um zoológico que os animais que estão lá, primeiro, eles nem todos podem ser vistos, alguns são vistos por grupos pequenos, monitorados, o foco é a educação ambiental, não é entretenimento, não é só visitação e a maior parte desses animais, eles são vindos de resgates, então, não são animais que são capturados da natureza e colocados ali para a exposição. E eu sou do grupo de pessoas que pensa assim, que a gente hoje tem, você pode até fazer uma visita holográfica, para conhecer um dinossauro que não existe, mas na tua frente, uma baleia na tua frente, você tem recursos hoje que te permitem estudar, ver e se deliciar com determinado tipo de animal sem precisar tê-lo aprisionado, passando toda uma vida na solidão. Simone? Gabriel, esses dias eu vi uma reportagem que falava sobre os rinocerontes brancos e dizia que somente há, hoje, duas fêmeas e os cientistas estão estudando muito essa questão porque corre-se o risco de que essa espécie entre em extinção. E até uma das imagens dessa reportagem mostrava essas duas fêmeas numa espécie de campo e havia dois soldados armados, fortemente armados, porque nessa região da África diz que o chifre do rinoceronte é considerado medicinal. Então, por isso que a maior parte deles foi morta ultimamente por essa questão. Mesmo na natureza há esse risco da extinção. E como se conciliar essas duas coisas? Porque talvez essas duas fêmeas de rinoceronte brancos, se efetivamente se comprovar, como eles já disseram, que não há os machos e a não ser que haja alguma espécie de inseminação artificial, não sei se pode haver algum tipo, se pode haver sêmen dos machos congelados, enfim, essa espécie fatalmente acabará. Então, como conciliar essa manutenção da vida na natureza em situações como essa? Talvez, se estivessem no zoológico, eles permaneceriam. A gente está enfrentando o que o pessoal tem chamado de a sexta grande extinção de espécies, sobretudo de grande porte, pela perda de habitat, sobretudo. Então, você pega, por exemplo, os gorilas que necessitam de grandes áreas na Ásia, na África, e eles estão perdendo esses espaços na Indonésia, sobretudo por conta do avanço, por exemplo, de plantação de palmeiras. E aí, esses animais fatalmente estão entrando em processo de extinção, sobretudo esses grandes mamíferos. E, infelizmente, é a história da nossa relação com o ambiente de maneira insustentável. Na Amazônia, por exemplo, da forma como está acontecendo, a gente vai perder espécies de animais que só existem, que são endêmicas da Amazônia, determinados primatas, por exemplo, que são endêmicos de lá. E se a gente continuar, se nós continuarmos nos relacionando com o ambiente assim, é fatal. Eu tenho visto às vezes se fala do grande mamífero, como o rinoceronte e tal, mas a gente tem perdido espécies de animais assim, olha, não é exagero se a gente falar que quase diariamente, perdendo assim, extintas, acabou, não tem mais. Deixa eu voltar aqui numa questão regional aqui, a gente está falando do zoológico, Sorocaba tem seu zoológico também, mas, por exemplo, extração de areia. A gente vai até falar sobre esse assunto nos próximos dias, tem uma informação que tem um pedido para que seja autorizado a extração de areia ali na parte que está em Ibiúna, mas fazendo limite com São Roque, eu acho que é o rio Sorocamirim. Como é que é essa coisa de extração de areia? A construção civil precisa de areia. A gente não pode ter um porto de areia? Gabriel, o que seria a solução? Existe o processo de licenciamento ambiental que ele prevê, por exemplo, que local que você pode fazer, se aquele local não pode, qual o local alternativo, que isso normalmente a primeira análise que se faz de um estudo de impacto ambiental é esse, se aquele local é um local delicado, qual outro local que você pode fazer para que você possa ter aquele produto que é necessário. Segundo, se você vai fazer em um determinado local, ainda que não seja delicado ambientalmente, você tem que ver de que maneira você faz aquilo de forma a minimizar os impactos e se impactos acontecerem, qual a compensação ambiental para esses impactos. Na mineração, muitas vezes, o impacto, a compensação que se faz é a seguinte, tá, você terminou o processo de extração, você vai ter que regenerar, restaurar e regenerar essa área de mata, por exemplo, reflorestando essa área. Então, existe essa possibilidade de um uso razoavelmente sustentável no caso de exploração de minérios, seja ele subaquático, no caso de areia, seja ele subterrâneo. Mas, o grande problema é, aí vamos pegar alguns aspectos, por exemplo, eu já participei, Ivan, de várias audiências públicas para discussão de estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental. São leis avançadas, as que a gente tem, mas, na prática, você vê essas leis não sendo, sendo cumpridas, mas, no espírito do legislador não é cumprido, porque, por exemplo, se fala em audiências públicas, mas as audiências públicas muitas vezes são manipuladas, quem faz o estudo de impacto ambiental é o empreendedor, então, muitas vezes, quem faz esse estudo faz para chegar em determinado resultado, e, assim, já vi absurdos acontecendo e já, inclusive, relatei isso, um dos absurdos foi relativo ao estudo de impacto ambiental do aeroporto aqui de Catarina, dona Catarina. Então, assim, houve uma série, só para citar um absurdo desse estudo de impacto ambiental, e tem a ver até com o que você falava do aterro de Arasariguama, no entorno de um aeroporto não pode haver focos de atração de aves, seja aterros sanitários, seja lixões, seja espelhos de águas significativos ou granjas. Então, assim, o estudo de impacto ambiental monitorou isso, e monitorou, por exemplo, as granjas. A granja mais próxima que eles detectaram ficava em Itu. Quando a gente tem aqui na Castelo Branco, no quilômetro 62, uma granja enorme, parece que tem mais de 40 mil aves e eles não viram. E isso foi falado, eu falei isso abertamente na reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente e sequer foi levado em conta. Então, existem leis, existem mecanismos de fazer isso da melhor forma possível, porque, como você disse, nesse caso específico, a construção civil precisa. Vai tirar de onde? Tira de lá ou de outro local com o maior critério possível para causar o menor impacto e fazer a compensação necessária. Simone, a gente está, já temos uma hora de programa, se tem mais uma pergunta, Simone, mais uma pergunta, eu faço mais uma e eu sei que a Simone tem várias perguntas, mas faz mais uma aí, Simone, já com o Saideira. Fazer mais uma, até porque essa questão toda da construção do aeroporto, acho que mereceria um programa só para falar disso, que são inúmeros pontos que envolvem essa questão ambiental, a questão jurídica, então, se houvesse tempo, nós falaríamos muito disso hoje, mas o nosso tempo está se esgotando. Então, a minha última pergunta, Gabriel, é a seguinte, falando um pouquinho ainda da questão das eleições, durante toda essa sua carreira, tanto nas eleições em que você se saiu vitorioso, nas três vezes, como vereador em Sorocaba, e depois suas participações também em eleições estaduais, havia toda a possibilidade de campanha presencial, os comícios, como você citou o comício em que você conversou com o senhor lá do carrinho de cachorro quente, e hoje nós temos uma eleição totalmente descaracterizada, se nós pensarmos nas anteriores. Como vai ser isso? Conciliar essa experiência que você teve das campanhas presenciais, das muitas campanhas, e agora uma campanha virtual? Olha, vai ser muito difícil, muito difícil, porque, assim, das eleições que eu participei, direto ou indiretamente, uma coisa que eu sempre vi, Simone, é assim, nas eleições municipais, o eleitor foca muito no candidato majoritário, então ele está escolhendo, vai ser esse candidato a prefeito ou aquela candidata a prefeito, e vereador, até porque se tem o senso comum, é assim, ah, vereador não tem muita importância, às vezes vai deixando para escolher depois, e eu já vi casos, acho que todo mundo já viu, de gente na boca da urna, abaixando para pegar um papelzinho, sem olhar, quase que sorteando um papel, porque não quer votar em branco nem nulo, então valeu, vota em qualquer um, porque vereador não faz nada não, é esse o senso comum, então o que vai acontecer, eu acho, vai ser, com a dificuldade da gente chegar, dos candidatos, para candidatos chegarem até o eleitor, vai ser, vai ser, eu acho que vai ter um, não consigo dimensionar exatamente qual será o resultado, mas a dificuldade vai ser muito grande, é claro que hoje a gente tem o recurso das redes sociais, de você usar o Facebook para isso, é permitido, a reforma que houve na legislação eleitoral permite o uso legal disso, o WhatsApp, por exemplo, você mandar recados, mandar discursos, propostas, evidentemente dentro dos parâmetros legais, nada daqueles disparos em massa, mas isso talvez ajude um pouco você chegar no eleitor, chegar na eleitora, mas não tem nada como, sabe, eu já fiz campanha em feira em Sorocaba e conquistei um eleitor para todas as minhas eleições, porque eu fui na casa dele, ele falou que era mineiro, que eu sou mineiro e tal, vamos lá em casa tomar um, não foi cafezinho que eu fui tomar não, foi uma outra coisa, vamos lá, tomar uma zinha lá, está na hora do almoço já, e assim, fiz amizade com a família inteira, a família inteira voltou em mim durante todas as eleições das quais eu participei, então esse contato pessoal não tem substituto, a gente vai conseguir, como eu disse, alguma coisa nas redes sociais, mas vai se perder muito desse contato pessoal. Deixa eu fazer aqui minha última pergunta, que o cachorrinho já está avisando que está na hora de encerrar, está certo, o cachorrinho é do cronômetro, o Zé Balaio, nosso amigo, que já foi vereador, e participou com a gente aqui, está na luta de novo, ele está colocando aqui, os loteamentos clandestinos e irregulares, estão se proliferando nas barbas dos governantes, como é que a gente pode fazer esse trabalho, como que um vereador pode participar disso também, loteamentos clandestinos, porque muita gente vende o terreno na boa fé, aquele que compra, com o sonho de fugir do aluguel, e de repente ele está no local sem água, sem luz, problema de rua, loteamentos irregulares e clandestinos, como é que a gente segura isso daí, Gabriel? Esse é um grande problema, inclusive ambiental, social e ambiental, ambiental porque, de repente, os loteamentos, quando eles são legalizados, eles cumprem determinadas normas, inclusive, de não estar próximo de recursos hídricos, tem uma nascente, tem que estar pelo menos 50 metros daquela nascente, tem que preservar determinada área, destinar uma área como área institucional, tem toda essa legislação que tem que ser cumprida. Já o clandestino, na maior parte das vezes, ele burla a lei, se instala lá, como você disse, vai vendendo e vai chegando as pessoas e quantas vezes eu já vi situações que ele praticamente está consolidado de fato e não tem muito o que fazer a partir daí. Agora, eu acho que cabe ao vereador, repito, não do ponto de vista do seu papel constitucional, mas de liderança comunitária, inclusive, ao identificar, fazer a denúncia aos órgãos competentes, loteamentos clandestinos têm que ser denunciados, têm que ser embargados, eles não podem burlar a legislação por qualquer justificativa que possa haver, porque, na medida que ele se faz de maneira clandestina, o objetivo central é burlar a legislação, a legislação ambiental, a legislação urbanística, inclusive, que determina, em alguns casos, que você tem que ter a área verde, a área institucional, que você tem calçadas, que você tem o arruamento, você tem que colocar rede de esgoto, você tem que colocar rede de eletrificação, tem toda uma série de compromissos que esses loteamentos clandestinos fogem, então, nos cabe ao vereador eleito, à liderança popular, a qualquer pessoa, quando identificar, fazer a denúncia aos órgãos competentes. Legal. Bom, a gente está chegando ao final desse bate-papo, legal conversar aqui com o Gabriel Bittencourt, uma pessoa experiente na questão do meio ambiente, e também com relação ao legislativo, foi vereador em Sorocaba, uma cidade muito importante, e aí eu queria aqui, só para finalizar, avisando que amanhã, Simone Júdica, Gabriel Bittencourt, meus amigos, o cachorrinho que está acompanhando aí também, amanhã nós teremos aqui no nosso programa a participação da Kelly Veneri, que é pré-candidata à prefeita aqui em Mairim, que então amanhã está confirmando, recebo já essa confirmação, a Kelly Veneri vai participar com a gente aqui no programa Linha Aberta, e esse espaço também está aberto a outros pré-candidatos a prefeito para a gente falar aqui da região, então amanhã a Kelly Veneri vai participar conosco aqui no programa Linha Aberta, está feito o convite aqui. Simone, só a última pergunta, se despedindo já do Gabriel Bittencourt, aliás, a Simone que vestiu a camisa da Giro Mix, é desse lado, levanta só um pouquinho aí Simone, cadê o símbolo da Giro Mix? Estou esperando hoje a camisa da Giro Mix. Cadê a camisa da Giro Mix? Aí, vestiu a camisa aí, Giro Mix Estúdio, legal, muito legal. Estou estreando hoje para entrevistar o Gabriel. Estreando a camisa, jogo de camisa nova. E aí, pode se despedir do Gabriel Simone. Gabriel, mais uma pergunta então, Vander? Tudo bem, então vai, manda a pergunta, você está ficando esperto. Então vamos lá. Os gatos têm aprontado lá na porta do sol. Gatos? Essa história dos gatos faz parte daquilo que a gente tem feito para a conservação ambiental, né? Eu tenho aqui na mesa aqui atrás, tem uma gatinha, ali tem outra. Eu tenho vários gatos, tem um gatilzinho aqui em casa, todos eles são confinados, são presos. Os gatos são animais muito especiais. Tem um cachorrinho lá que está avisando do horário, tem outros cachorros aí. Mas, quando os gatos estão soltos, eles tornam-se um problema. Para eles mesmo, né? Porque na maior parte das vezes, eles acabam atropelados, a expectativa de vida deles cai pela metade. Mas, em área florestal, por exemplo, os gatos são predadores e eficientíssimos. Então, eles caçam passarinhos, eles caçam vertebrados de uma forma geral, répteis. E aí, isso traz uma série de problemas. Então, a gente está fazendo uma captura de gatos ferais com uma clínica veterinária. A gente coloca a gaiola, coloca a isca, ele vem, é preso, leva-se para o veterinário, lá ele é castrado, faz um pique na orelha, que é uma identificação universal de que ele foi castrado, e solta. Ele vai ter o seu ciclo de vida, mas ele não vai se reproduzir. Então, o nosso objetivo é diminuir a reprodução dos gatos, que são chamados ferais, esses gatos de vida livre, para que a gente possa ter uma população controlada e de maneira que eles não ofereçam impactos à vida silvestre, como hoje eles estão oferecendo. E é um gato diferente, não é aquele bichano que a gente tem em casa, esse daí a gente consegue domesticá-lo, se pegar, como é que funciona? Ou esse daí não veio para casa? Não, esse é o gato, o bichaninho nosso mesmo, só que quando ele vai para a natureza, ele se torna um bicho selvagem. A gente tem aqui o gato do mato, a gente tem jaguatirica, como eu disse, já teve onça que passou, mas esse que a gente está capturando é o nosso bichaninho, que na natureza ele vira feral, ele não quer contato com o ser humano, eu já tentei contato com alguns deles, sai estraçalhado quando você chega perto, mas é isso, é o gatinho que as pessoas criam fora de casa e que normalmente às vezes acaba fugindo, procria e aí vira esse problema ambiental sério. Certo. Ok, Simone, obrigado Simone, podemos agradecer aqui ao Gabriel? Certo, Gabriel, muito obrigada pela sua participação, por haver aceito o convite para estar conosco hoje e desejo sucesso aí na sua retomada das atividades acadêmicas, agora suspensas pela pandemia e sucesso também nessa carreira política, quem sabe você vem somar aí Mairink com toda essa experiência que você tem, não só a experiência no legislativo, mas essa experiência na área ambiental que nos falta tanto. Simone, eu agradeço o convite, agradeço demais, já me adianto, Wander, agradecendo a possibilidade de estar falando com todo o seu público, eu, como eu disse, a minha formação acadêmica era em educação ambiental, eu lecionei desde o ensino fundamental até a pós-graduação, então, falar sobre os temas que mais me mobilizam, sobretudo o meio ambiente, para mim é um enorme prazer, então, ter a possibilidade de usar este canal para poder falar sobre esses assuntos que me apaixonam, é uma felicidade, e por isso agradeço muito o convite, agradeço a você Simone, agradeço você Wander e todos os espectadores, os internautas que nos acompanharam agora e que porventura podem depois assistir o programa quando ele estiver arquivado aí nas redes sociais. Isso, já vai ficar, acabando, já fica na rede social, esse também é um grande negócio hoje em dia, a gente recupera, você que foi comentarista também na nossa querida Rádio Ipanema, se fazia comentário de ecologia lá, né, o Gabriel? Sim, tinha uma coluna três vezes por semana sobre meio ambiente ao longo de quase 15 anos. Poxa, bem legal. Obrigado então, Gabriel, sucesso para você, a gente está aqui sempre aberto para falar das coisas de São Roque e da nossa região, o Condomínio Porta do Sol que não quer ser uma ilha, a gente está aqui e a gente não tem ligação com o Mairim que tem sim uma ligação importante com a cidade, com o Mairim, com o São Roque, como a gente conversou aqui no começo dessa semana com o Camilo Leles que é de um condomínio também da Fazenda, Condomínio Fazenda Boa Vista que a gente tem ali em Porto Feliz e também está realizando campanhas através da associação doando camas de UTI para a Santa Casa de Porto Feliz, já colaborou com a cidade dos velhinhos também, isso é importante, que são pessoas que a maioria não, não nasceram aqui como a gente falou no começo do programa, gente de quem, não são pessoas de São Roque ou de Mairique, mas tem muita gente de São Paulo e de outros estados que estão aí no condomínio Porta do Sol e que estão participando diariamente da vida na nossa cidade. Manda um abraço para o meu amigo Bento Pereira de Oliveira que trabalhou 50 anos lá na Jovem Pan e é seu vizinho hoje aí na Porta do Sol. Aí é tudo o nome de escritor, né? Se mora em que rua aí? Quem que é o escritor homenageado na sua rua, Gabriel? Eu moro na Coelho Neto, uma travessa da Fagundes Varela, aqui a gente tem Cecília Meirelles, Casto Alves. Eu sou uma admiradora do Coelho Neto. Ah, sim. Nossa, um escritor maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Olha, Simone, a Simone, ela sabe tudo aí. Que livro se leu do Coelho Neto, Simone? A Simone vai escapar. O Coelho Neto, ele foi cronista de jornal. Então, existem coletâneas das crônicas dele. É um linguajar maravilhoso. É do final do século 19. Muito bom. Não se fala mais em Coelho Neto, mas quem teve o privilégio de ler, com certeza, vira fã. Legal. E tinha um bigodão. Estou olhando aqui na internet aqui. O cara tinha um bigodão aquele tempo lá. Obrigado, Gabriel, Vittencourt, pela sua participação. Até uma próxima. Valeu. Grande abraço. E capricho na tabela periódica aí, que eu... isso não é fácil não. Sofri muito com essa tabela periódica aí. Um abraço. Obrigado. Pode deixar. Abração para vocês. Tchau. Obrigado. Simone, finalizando com você também, amanhã nós vamos receber aqui no nosso programa a Kelly Veneri, que é pré-candidata à prefeita de Mairinque. E provavelmente, né, tá praticamente tudo fechado, na sexta-feira nós vamos ter aqui participando do programa o pré-candidato a prefeito de São Roque, Guto Issa. Depois a gente vai ouvir também os outros pré-candidatos, o espaço está aberto, é o momento da gente falar, já vai ter a convenção do partido do Guto e já vai confirmar já o seu vice também e aí a gente já vai ter novidades aí para a gente falar da política e a gente sempre está numa torcida que as cidades ganhem, que Mairinque seja vitoriosa, Alumínio, São Roque, que a gente possa ter a discussão de planos de governo, que a gente não fique com coisas pessoais, com briga, porque passando essa eleição, esse período, está todo mundo junto aí, nós vamos estar tudo juntos, às vezes ter irmão que briga com irmão por causa de política não pode ter, a gente tem que discutir os temas da cidade e que a gente possa realmente viver bons momentos, porque como já falava o Lice Guimarães, o cidadão mora na cidade, ele não mora no Estado, não mora na União, o cidadão mora na cidade, é por isso que a cidade tem que ser bem cuidada, não é isso, Simone? O que menos nós precisamos agora são brigas, não é, Wander? Eu acho que já existe toda essa situação da pandemia e os reflexos dela atingindo todos nós de uma maneira ou de outra, então agora, briga é o que nós não precisamos, que realmente cada pré-candidato, futuro candidato, pense naquilo que é bom para a cidade, apresente as suas propostas, porque muitas vezes nós vemos só essa troca de farpas entre os candidatos, críticas de uns aos outros, grupos de uns, criticando grupos de outros e projetos mesmo, propostas, ideias, nós não vemos, então o que nós queremos é isso, que venham as ideias e que a população tenha o discernimento de avaliar essas ideias, compreender o que os candidatos têm em mente para a cidade e façam as suas escolhas da maneira mais consciente possível, deixando de lado essa ganância pelas vantagens, como nós falamos aqui na entrevista, o Gabriel até citou o dono do carrinho de cachorro-quente, que admirava o trabalho dele, mas preferia votar no candidato que pagava a conta de gás, que comprava um remédio para ele, então que possa haver essa conscientização para que os eleitores entendam que não é isso que vai fazer uma boa administração, não é pagar uma conta, conseguir uma vantagem que vai fazer de determinado ou determinada pessoa, seja homem ou seja mulher, um bom vereador, um bom prefeito. Então é isso, vamos aguardar, conversar com os pré-candidatos e ouvir o que todos eles têm para dizer. É isso aí, e a gente espera com isso colaborar com o eleitor. Só para fechar aqui, Simone, quero agradecer aqui a Rose Belt, que é lá da Carambela Altenburg, falou que gosta muito dos seus textos também, então ela está sempre acompanhando o nosso programa. Vamos trazer a Rose aqui para falar de travesseiro, porque tem travesseiro para quem dorme de lado, para quem dorme de costa, e sabe o que a Rose falou para mim? Se você comprar um travesseiro hoje, você vai lá e pesa o travesseiro, pega o seu travesseiro Jair e pesa o travesseiro novo. Aí, sei lá, pesa 300 gramas. Se você for pesar o seu travesseiro daqui 2, 3 anos, ele vai estar mais pesado. Por quê? Porque vai pegando fungos, acros, tem isso, por isso que é importante trocar o travesseiro, se dorme ali com a boca próxima, nariz próximo, ouvido, quer dizer, travesseiro é um negócio muito sério, a gente vai fazer um dia aqui um programa só de travesseiro. Um abraço a Rose Beldi. E aí, eu quero... Oi? Eu vou fazer igual você, hoje eu não vou perder a piada. É. O que? Quem baba, então? Ave Maria! Que aqueles travesseiros babados... O travesseiro vai pesar talvez o dobro ou o triplo. Dizia por isso que é bom. Brincadeiras à parte, um abraço a Rose, eu agradeço pelo carinho, pela gentileza em acompanhar também a coluna São Roquices, acompanhar os meus comentários aqui no programa, minha participação. Um abraço, Rose. Muito obrigada. É isso aí. Eu queria só falar outra coisa aqui também, que o nosso programa não para é me organizar. É tudo marcado no papel, que um garrancho desgraçado vai fazendo desenho e tal. Mas é o seguinte, na semana que vem, segunda é feriado, dia da independência do Brasil. Faça a sua independência também. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar aqui na terça-feira, está praticamente confirmado, nós vamos bater um papo aqui com o nosso querido Olivardo. o Quinta do Olivardo, maravilhoso, um grande investidor, vai contar um pouco da sua história. Já tem uma pousada funcionando lá dentro da Quinta do Olivardo. Ele vai abrir dois pontos ali no... Contou para mim, eu falo, Olivardo. Vai abrir dois pontos lá no Catarina, está preparando a inauguração de um restaurante no Brooklyn, lá em São Paulo, que deve ser no dia 2 de outubro. Parabéns, Olivardo, um grande empreendedor que a gente tem aqui do turismo na nossa cidade. E não é aquela conversa, tudo que é feito para o turismo é lá na Estrada do Vinho. Não, na Rota do Vinho. Pega lá o exemplo das vinícolas, tem muitas vinícolas batalhando há muitos anos. A Vinícola Góes, que é um grande parceiro que a gente tem aqui. A Tia Lina, que vendia massa lá na Feira Permanente de domingo, levando na carretinha. Hoje tem um restaurante maravilhoso. O Olivardo, que fez um trabalho maravilhoso. Ele não começou assim, não. Começou do nada, fez um trabalho maravilhoso. Então, na terça-feira, vamos bater o papo com o Olivardo. E na semana que vem, vamos falar também aqui com a Bete Sangale. Ô, Zé Balaio, você sabia? A Bete Sangale é a esposa do Vinícius Sangale. E ela é diretora da Escola Pinto do Amaral, escola que o Zé Balaio adora. Conheceu o Pinto do Amaral pessoalmente, né? Ele foi até o autor do hino aqui de São Roque e vai participar com a gente aqui. De Mairinque. De Mairinque, o hino de Mairinque. De São Roque é o Neto e o Edson Daís. Ela vai participar aqui porque está acontecendo o seguinte, as escolas estaduais tem os programas-aulas passando na TV Cultura, tem os aplicativos, mas tem muito aluno que não está acompanhando. Ela está muito preocupada com a evasão. Muito aluno não está acompanhando as aulas, tem tutorial, com tutoriais com os professores e os alunos estão acompanhando. E outra coisa, tem material na escola para ser retirado e não são todos os alunos que estão indo buscar esse material. Então, ela está preocupada com isso. outras diretoras estão preocupadas também. Então, a Beth Sangalia vai falar sobre isso e vamos bater um papo também com o vice-diretor lá que é o Benedito Taraborelli. Acho que é muito importante isso. Tem que buscar, a gente está vivendo um momento difícil, mas tem que buscar o material lá na escola, Simone, senão como ainda vamos fazer? E tem que ficar atento à frequência também, viu? À frequência também. O problema grave tem também a questão da dificuldade de acesso à internet. Muitos não conseguem acompanhar por isso. Com certeza, a diretora vai nos falar também a respeito desses índices, dos alunos que têm esse acesso, dos que não têm. É um tema importantíssimo. É isso aí. Está vendo, Jair? O programa já tem agenda fechada há uma semana, um programa organizado. Obrigado, Simone. Obrigado pela participação. Fiquei feliz em ter com a imagem hoje participando aqui e nós vamos vender esse papel de parede. Já tem gente perguntando onde vende esse papel de parede. Nós vendemos também, está bom? Obrigada, Wander. Obrigada ao nosso presidente Jair. Presidente Jair, para o Gabriel que está nos acompanhando. Ah, o Gabriel está ainda aí? Opa! O Gabriel está ainda aí, pô. Obrigado, Gabriel. Nós carinhosamente chamamos de nosso presidente Jair. Então, um abraço ao Jair, ao Guilherme da técnica, um abraço aos nossos ouvintes, mais uma vez, um abraço ao Guilherme, a você, Wander, e até amanhã. Tá legal. Obrigado, Gabriel Bittencourt, você estava no cantinho aí. Obrigado, hein? Um abraço. E esse chapéu aí, ele é bonito, hein? É o chapéu do malandro esse daí, hein? Esse, pra quê? É da gafiera esse daí? É o chapéu da gafiera. Então, tá bom. Um abraço. Tchau, até amanhã. Valeu, pessoal. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.